A revolução tecnológica está acabando com algumas profissões, mas está criando outras. E a internet é um campo fértil para experiências inovadoras, que o digam as novas celebridades. Jovens que se destacaram na web e hoje influenciam pessoas com os mais variados conteúdos. E ganham dinheiro com isso. O JM2 vai contar em duas reportagens a história de youtubers, que ganham cada vez mais adeptos e movimentam um mercado bem promissor. São tempos de comunicação democrática. Com aparelhos cada vez mais baratos e um sinal de internet cada vez melhor, qualquer pessoa pode filmar e postar o conteúdo que quiser na internet. Ganhar dinheiro com isso não é tão fácil, mas é possível. No YouTube o que vale é a audiência e a influência. Se um youtuber tem muitos seguidores, muitos acessos ou acessos de um público específico, significa que ele é um influenciador e com isso várias oportunidades se abrem para ele. Os youtubers podem, por exemplo, fazer merchandising durante os vídeos. Podem ainda ganhar produtos e opinar sobre eles. E aí, com a audiência, começam a receber para fazer palestras, dar aulas, aparecer em eventos, escrever livros, assinar produtos, entre outras possibilidades. Um critério muito importante é a audiência, o volume. Isso ainda é importante. Todavia, ele não é o único critério, porque a internet traz uma particularidade muito interessante, que é os segmentos, os nichos. Então, às vezes eu não sou a pessoa mais famosa do mundo, para todos, mas eu tenho um público muito específico, sabe? Algo bem segmentado, onde ali eu sou referência. Então, talvez o meu número não seja tão grande se comparado com esses gerais. Mas, ainda assim, tem uma influência muito forte no grupo pequeno. Então, é um pouco diferente no caso da televisão comum, da televisão aberta, que é massa mesmo. Na internet, a gente acaba conseguindo fazer uma segmentação mais direta. O Authentic Games, canal do Marco Túlio, hoje já é uma empresa. Trinta pessoas trabalham para ele. E eu tenho uma equipe que me ajuda com as questões funcionais, o tipo a edição de vídeo, design, os shows, enfim. Mas a parte criativa ainda fica por minha conta, né? Do que eu vou fazer, o que eu vou postar, isso sou ainda eu que faço. Marco Túlio também abriu uma escola em Belo Horizonte. Aqui, mais de 200 crianças e adolescentes, a partir de seis anos, aprendem sobre programação e YouTube. A gente costuma ensinar a programação, a criação, o desenvolvimento também do raciocínio, porque envolve um pouco de lógica. Então, ela é como se fosse uma instituição de ensino voltada à tecnologia. Ela é, na verdade, não é como se fosse, ela é uma instituição de ensino voltada à tecnologia, que a gente utiliza jogos para ensinar melhor, sabe? Já usar algo que o pessoal aqui goste para incentivar mais ainda o ensino. Eu gosto porque, eu gosto muito de jogar e também gosto muito de falar com as pessoas. Aí, o YouTube, eu junto os dois e é o que eu gosto de fazer. Você vê isso como uma profissão para quando você estiver mais velho? Ah, futuramente eu vejo. Eu acho que os pais têm que investir, né? Eu acho que os pais têm que se realizar vendo os filhos serem felizes e não se realizar pelo que eles queriam fazer. Então, o primeiro passo é investir, estimular, vamos gravar vídeo, vamos fazer, vamos ver se você gosta, vamos na escola. E aí, a criança vai desenvolvendo e vendo se tem talento para aquilo, se tem aptidão e vai se desenvolvendo e encontrando o caminho que ele quer. Como em toda carreira, se tornar uma celebridade é para poucos. Mas se a profissão youtuber for encarada com os pés no chão e dedicação, abre um mar de possibilidades para quem está disposto a navegar. Faça isso. Muito, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Querem mais vídeos com nós três juntos? Deixem aí nos comentários e tchau! Tchau! Tchau!